Neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma maneira fácil, rápido e profissional de fazer recorte usando o Photoshop. Já temos a nossa imagem aberta. Primeira coisa que você vai fazer é... Opa! Ctrl 0 aqui para voltar a imagem ao normal. Ctrl F. Você vai escrever aqui remover. Ele vai aqui, ó. Remover plano de fundo. Ação rápida. Ok. Você só clica aqui e ele faz isso. Aplicar. Ok. Vamos fechar aqui. Ele já criou uma camada. Uma máscara de camada, aliás. Você vê que ficou bem ruim, né? Então, vamos agora dar um duplo clique na camada. Selecionar e mascarar. Ok. O que você vai fazer aqui? Selecione esta opção. Clica fora. Certo? E vem arrastando até onde está marrom aqui. Em todo o perímetro. Você pode fazer isso. Clica de novo. Volta. Clica de novo fora. Clica de novo fora. Volta aqui para dentro. Aqui a mesma coisa. Vamos passar tudo aqui. Ok. Vamos vir aqui também. Prontinho. Tá? Não vai ser nada muito detalhado, porque o processo vai ser o mesmo. Então, você acabou de fazer esta configuração. Já podemos partir para o próximo passo. Não esqueça que, neste caso, como a gente está trabalhando com pelos, você pode deixar isso aqui tudo em zero, tá? Vamos dar aqui um ok. Opa. Vamos dar um ok. Beleza. Eu vou colocar aqui agora. Ele criou uma nova camada, né? Para a máscara ficar separada. Eu vou colocar aqui uma cor sólida de fundo. Só para a gente poder comparar. Um vermelho bem gritante. E o que você faz? Você vê que fica esses ralos? Que fica uma coisa meio estranha? Então, como que a gente pode melhorar isso? Nós vamos criar uma nova camada em cima dessa nova camada que o Selecionar e Mascara criou. Com ela selecionada, você vai clicar CTRL, ALT, G. Ok? E o que você vai fazer isso agora? Gente, muito fácil. Você vai clicar com o Brush. Tecla de atalho B. Vai selecionar um Brush aqui redondo. Com a dureza em zero. O tamanho você escolhe. Você assegura ALT e clica aqui em algum ponto para ele pegar a cor. Está vendo? Já pegou a cor. Está aqui no primeiro plano. Você coloca essa opacidade aqui em 20%. Vamos colocar bem levinho. E o que a gente faz? A gente engana o Photoshop. Já que tem esse ralo e esse ralo está naquela cor do fundo do background. O que nós vamos fazer agora? Vamos pintar isso. Ó. Deixa eu usar aqui a caneta para não ficar esse bagulho do mouse. Que é bem melhor. Às vezes eu esqueço de trocar o mouse pela caneta. E aí você vai pintando, ó. Está vendo? Vamos pintar aqui em toda a extensão do cachorro. É só isso. Olha só como é que você já tem um recorte muito preciso. Eu vou colocar aqui outra cor. Está vendo? Perfeito. Você pode usar isso num flyer, numa montagem. Onde quer que você queira usar, isso vai funcionar muito bem. Lembrando que, se esse vídeo foi bom para você, não se esquece de se inscrever no canal, comente no vídeo, compartilhe com os amigos. Isso ajuda outras pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo a achar esse vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês. Isso foi uma dica rápida aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho